Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, eu te quero mais, é tarde pra te arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou por você Amor, eu te quero mais, é tarde pra te arrepender Enquanto tu errou comigo, meu amigo cuidou Ele cuida, cuida, cuida Muito melhor aqui você Ele cuida, cuida, cuida Pouco, 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 poucoou Muito me lhe acimaçei Come through my soul tonight You're the only one that I want And I'm addicted to your light I cannot fall again I just don't even feel like falling Gravity can't forget E agora que eu superei Se reflete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, eu te quero mais É tarde pra te arrepender E quando tu errou comigo Meu amigo cuidou por você Amor, eu te quero mais É tarde pra te arrepender E quando tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Muito melhor que você Cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você É tarde pra te arrepender É tarde pra te arrepender É tarde pra te arrepender Ele cuidou, cuidou, cuidou 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 Ele cuidou, 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 cuidou Música Música